Um caso chamou a atenção da polícia em Santa Rita, do Itueto. Isso porque um homem de 42 anos, ele ficou gravemente ferido depois de ser agredido. A enxada? Enxada? Meu Deus do céu! A enxada utilizada como arma do crime foi apreendida. Olha lá, Lamonier. Ah, isso é uma arma extrema. É um instrumento de trabalho, é uma ferramenta. Mas na condição de arma, é uma arma contundente, né? É misericórdia. O Miguel Braço tem informação. Miguel, Miguel, Santa Rita do Itueto. Essa enxada é pra capinar, Miguel. Isso não é pra ficar agredindo os outros, não. Boa tarde. Henrico, boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Pois bem, antes o que era ferramenta de trabalho, hoje virou uma ferramenta para o crime, viu? Pois bem, foi uma unidade de saúde de Santa Rita do Itueto quem acionou a polícia militar após o homem dar entrada na unidade com ferimentos na cabeça. Por causa da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para um hospital na cidade de Resplendor. Mesmo assim, Nico, ele conseguiu contar para a polícia militar que ele e o suspeito bebiam juntos com outras pessoas, quando os dois começaram a discussão por causa de uma mulher. consta no boletim de ocorrência que a vítima teria dado um tapa na cara do suspeito. Uma hora depois, o homem, de 23 anos, voltou com a enxada e desferiu os golpes na cabeça do outro, de 42 anos. Após essa tentativa de homicídio, o homem fugiu na motocicleta dele. Até no início desta edição, não havia informações se ele havia sido localizado. Portanto, a polícia militar continua com os trabalhos a fim de levantar mais informações sobre este caso. E claro, a informação também que consta no boletim de ocorrência é que o homem de 42 anos ainda permanece internado em estado grave. Nico? E que ele se recupere, né, Miguel? Essa é a primeira torcida, né? É a primeira torcida. Parece o tempo da caverna, né, Miguel? Do homem primata, né? O homem é lutando contra a própria espécie, rapaz, atingindo o outro com enxada. É... É... É...